Prazer ao conhecimento da casa de maneira oficial, de maneira integramente denunciadora. Eu tive o desfrazer distante de conhecer o mercado público municipal. Constatação número 1. Não há governo governando aquilo. Não existe gestão nenhuma que cuide da postura, daquilo que chamam de boxe. Não há nenhum cuidado com o esgotamento sanitário naquela área. Não há qualquer cuidado com a higienização da área. E a minha área tem o dor de fazer fome. Eu fui um domingo à tarde, onde tudo estava paralisado. Saí de lá com a impressão de que aquilo não é o cartão postal que eu trago. Não sei, senhores e senhoras, que aqui estão, se conheceram aquela bebida sem aquela imoralidade. Sempre foi a cara budista da Dutóia, o cartão primeiro de visita de quem chegava em Dutóia. Aquela frente com o povo, que ainda continua sendo um povo. E por onde entra o turismo de nossa terra e desta região leste do Maranhão. Porém, abandonada a sua própria sorte, onde o descaso leva a ser ponto de venda de drogas e de negócio de prostituição, com prostituição. Também o descalado... Abraão!